O que é o palhaço? O palhaço sofre ali, na frente de todo mundo, no palco, a vergonha, o medo, o tropeção. Então, é legal ver que aqui, por exemplo, é levado por palhaços esse festival. Bem legal. Vocês vão para o Festival da Gargalhada? Com certeza! O Festival da Gargalhada, vocês sabem, são vários dias na semana, não é? E durante essa semana do circo, o Festival da Gargalhada está com vários espetáculos. Vai ser bem bacana, viu? Olha, pode chamar o papai, a mamãe, o titio, a titia, toda a família. Pode levar gato, cachorro, periquitos, bichos, tudinho. Tchau! 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 Me, Dó, Ré, Sol, Sol, Lá, Fá. Não, faz o seguinte, temi em cima de si sem dó e sem se relar no sol fá. Não é melhor? Então, me toca. Tchau! 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 Aplausos 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 Viva Piolim, o imperador do riso! Foi por isso que escolhemos o dia 27 de março como o dia nacional do circo, que é onde se comemora a data de nascimento de Piolim. Viva Georges Savalas Gomes, o palhaço Carequinha, meu amigo! Viva Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro no Brasil, criador do circo teatro! Viva Biriba, Viva Torresmo, Picolino, Viva Quero Quero, Viva... Viva todos os palhaços! Viva o Nariz Vermelho, a menor máscara do mundo, a visão maior do palhaço! Viva! Aplausos 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 Aplausos